E essa semana saiu nos principais sites de notícias e fofocas do mundo da televisão que a Record finalmente vai mudar a logo da sua emissora. Vai tirar o colorido, vai deixar ela mais azul assim e agora não se chama mais TV Record, se chama Record TV e também a Record registrou também Grupo Record de televisão. Além da Record, a Globo também registrou o Grupo Globo e a Rede Bandeirantes também. Nas redes sociais o pessoal tá criticando, tá falando que ficou feio, mas eu acho que vai levar um tempinho pra se acostumar. A nova logo da Record, o que você achou? A Globo já mudou um tempinho, a SPT também, a Record agora veio mudar e é provável que essas novas mudanças cheguem em setembro. A próxima notícia que eu separo aqui pra vocês é sobre o encontro, a gente falou de encontro ainda agora aqui no nosso programa. E é provável que o programa Encontro com a Prática e Fátima Bernardes mude de horário em 2017. Isso porque a Globo tá preocupada com a alta audiência do balanço geral da Hora da Venenosa, tá preocupada com a audiência que tá esbanjando lá, tá quase chegando ao primeiro e quer colocar a Fátima de tarde pra barrar a Hora da Venenosa. E é provável que tire a sessão da tarde ou então o vídeo show no ar. É só uma cogitação, é claro que não tá nada certo ainda, mas a Globo já analisa colocar a Fátima Bernardes nas tardes da Rede Globo pra bater o balanço geral. Outra notícia tá ligada, essas três notícias que eu vou passar agora pra vocês, tá ligada uma a outra. E a Record agora tá se preparando para o novo programa de fofocas do SBT. Isso porque o SBT quer bater o balanço geral da Hora da Venenosa, que é lá no horário da tarde, porque a Record fica em primeiro lugar e aí o Silvio Santos contratou a Mamba Busqueta e também contratou o Leão Lobo pra fazer o novo programa de fofocas. E aí a Record, pensando nisso, vai aumentar então a Hora da Venenosa, vai deixá-la mais tempo no ar pra fidelizar o público e vai dar mais um espaço pra Fabiola Raipert continuar aí com suas fofocas pra tentar bater o programa do SBT. Porque, como todo mundo já sabe, o SBT contratou essa semana a Mamba Busqueta e também o Leão Lobo pra um quadro de fofocas. Tá todo mundo dizendo, tá aí a Mamba Busqueta assinando o contrato no SBT, daqui a pouquinho tem Leão Lobo e ela aí assinando o contrato. Tá todo mundo dizendo que o SBT fechou às pressas esse programa. Aí, aí, a Rede Manchete, claro, fez uma linda homenagem pra Mamba Busqueta, Mamba Busqueta, TV, mulher, como é que... TV Gaveta fez... Rede Manchete! Manchete! Faliu! Tava tudo indo bem, gente. Eu rezei pra Deus pra fazer uma TV bom, porque o último nem foi pro ar. Cortamos tudo porque eu me perdi. Agora já foi, né? Quebrar umas pernas aqui, vamos continuar com a TV... Como é que é o nome lá? Gazeta. Gazeta! É, porque eu vi o M aí, eu lembrei de manchetes, a Gazeta fez uma linda homenagem pra Mamba Busqueta, que tá agora no SBT, e é provável que o programa já estreie nesses próximos dias aí, no horário da tarde, sem contar que o pessoal já tá começando a fazer alguns memes. Dentre eles, a primeira cláusula do contrato é... O contratado fica ciente de que pode ser substituído pelo Chaves a qualquer momento, sem aviso prévio. E também o pessoal tá dando algumas sugestões de nome pro programa. Dá só uma olhada nessas sugestões. Sugestões de nome pro programa da Mamba Busqueta. Mamba aqui agora. Vamos pra próxima sugestão de nome. Você vai dizendo aí se você também tem alguma sugestão de nome. Próxima sugestão. Mamba ou repassa. Mais uma sugestão. Curtindo uma brusqueta. Em alusão ao curtindo uma viagem. Mamação. Em alusão ao tentação. Tem mais programa aí. Magna da Mamba. Tem mais uma sugestão. Essa é a melhor. É a última, eu acho. É a última. Quem convence, mama mais. Tá aí as sugestões. E tem mais uma aqui, ó. Mama brusqueta. Oi, Diego. Tem mais uma. Muito bom. Mama tudo pro dinheiro. Gente, deixa eu só ver o que o povo tá falando aqui no chat. De sugestão ou coisa do tipo. O Gabriel Menezes tá falando que fofocando o Brasil é um belo nome. Fundação Casper Libra da TV Gazeta Davidson. Mas relaxa que todo mundo pode errar. Valeu, Gabriel. Gostei da mudança da Record. Falou o José Geraldo. O Júnior Barreto também tá aqui. E outros comentários também aqui no Deu na TV. Gente, como é que é o nome do negócio aí que o Diego falou? Mama tudo por dinheiro. Mama tudo por dinheiro é uma boa sugestão de nome. Eu vou participar desse programa. É uma boa sugestão de nome pro programa da Mamba Rusqueta. E esse foi o Deu na TV de hoje. O tremenda E. Onde também pode. Onde também pode. Legenda Adriana Zanotto